Oi, manas! Como é que vocês estão? Voltando hoje com mais um vídeo de comprinhas aleatórias da Shopee. Já vou alertando vocês que todos os pacotes estão previamente abertos, já tesourei todos eles pra facilitar aqui a abertura dos pacotes. Aqui abaixo do vídeo estarão todos os links dos produtos. Se eu demorar um pouquinho pra postar, vocês me cobrem aqui. Mas eu prometo que dessa vez não vai acontecer isso, porque hoje, essa semana, eu tô com um pouquinho mais de tempo. Mas, enfim, vamos aqui trazer as comprinhas pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de mais esse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve se ainda não é inscrito. E vamos desenrolar aqui as nossas comprinhas. O primeiro pacote aqui, ele veio super bem embalado. Ah, gente, isso aqui... Aí eu entrei pra casa, tá? Isso aqui são penduradores. Ó, veio bem embaladinho, tá? Nesse papelãozinho aqui. E foram dois que eu comprei esses pra colocar em cima da porta. Tá vendo, ó? Pra colocar em cima da porta. Só que, gente, esse trem aqui não vai caber na minha porta, sabe? Não testei ainda, mas é muito fininho aqui, muito estreitinho. Gente, a porta deve ter o quê? Uns, sei lá, uns 3 ou 4 centímetros de largura. Aqui tem um centímetro e meio. Fala assim, negocinho bem mal feito. Eu paguei super barato, sabe? Não me lembro agora que não tá escrito o preço, mas vou deixar na tela pra vocês o preço de todos. Comprei dois, pra deixar um aqui na minha porta e um na porta do marido. Mas eu tenho, assim, quase certeza de que esse negócio não vai servir. Não vai servir nas minhas portas. Vocês estão pensando que o quê? Porta pra casinha de criança? Pra casinha de cachorro, meu povo? Como assim? Vamos pegar aqui o próximo pacote, tá? E o preço do produto na tela, se vocês se interessarem, né? Depois eu vejo o que eu faço com ele aqui. Eu vou dar um jeito de usar, né? Que eu não vou ficar sem usar, não. Qualquer coisa eu desenrolo aqui, ó. Pera aí. Tô tendo uma ideia agora. Ou a gente encerra ou desentorta aqui e pendura com um parafusinho na porta. Não sei. Talvez isso seja uma boa ideia. Se vocês tiverem uma ideia aí de como que eu posso estar usando isso aqui, vocês me deem uma ideia aí. Não vou colocar em porta de guarda-roupa porque acho que armário aqui em casa só tem esse daqui. Não tem mais nenhum outro. E ó, eu não vou pendurar nada na porta do meu armário, né? Poluído. Próximo pacote, se vocês tiverem uma ideia, vocês me deem uma ideia aí, por favor. Próximo pacote é uma caixinha. E esse produto, gente, eu já comecei a usar porque, como eu sempre falo pra vocês, né, gente? Eu sou repetitiva, mas é uma realidade. Eu só compro as coisas que realmente eu preciso e que eu vou usar. Então, é um baldinho que eu comprei de lenços umedecidos. E eu quero detalhar algumas coisas pra vocês. Ó, esse daqui, ó. Lenços umedecidos, use it, baby. Menos, ensina umedecido aí pro bumbum das crianças. Que eu uso o quê? Pra higienizar meu rosto, gente. Comprei pra higienizar o meu rosto lá no salão. Porque eu fico o tempo todo com o secador ligado. Ainda mais agora, graças a Deus, dá uma refrescada no tempo. Mas, principalmente no verão, eu fico suando muito. Não suando, mas minha pele é muito oleosa. Por isso que eu tenho muita acne. Tô com uma ativa aqui ainda, ó. Mas eu vou na dermatologista. Então, eu comprei esse lencinho pra eu poder ir usando e higienizando o meu rosto ao longo do dia. Então, vem assim, né? Esse baldezinho, assim, com uma alcinha. Vem aqui o abridor. Tá vendo? A tampinha aqui abre e fecha. Ele veio lacradinho, viu, gente? E aqui dentro... Ai, consegui abrir. Ó, vem esse baita rolão. Com duzent... Dezesseis centímetros por onze. Ai, um cheirinho delicioso, né, gente? Cheirinho de bebê. Cheirinho de neném. Então, eu uso lá, ó. O vencimento não rápido, tá? Porque ele foi fabricado dia 22 do 2 de 2022. E não sei quanto tempo, né? Não dei uma lida aqui. Mas acho que dura bem. Não contém álcool. E é assim, ó. Dermatologicamente testado. Com extrato de aloe vera. Bem cheirosinho. Bem perfumadinho. A única coisa que eu achei ruim é que ele tem uma textura assim... Ai, como não sei explicar, gente. É porque é pra bombom de neném, né? Não sou mãe, talvez eu não entenda muito bem sobre isso. Mas vale super a pena porque eu paguei baratinho. Por isso vai estar aí na tela pra vocês. E... Tô, já tô usando muito. Ajuda a dematilar um pouquinho a pele. Ajuda a tirar, assim, aquela pré-maquiagem ali antes de lavar o rosto. Gostei bastante. Ai, meu Deus. Tô derrubando os trencos. Próxima comprinha. Isso aqui também é coisa de casa. Tem muitas coisas pra casa aqui, gente, ó. Próximo pacotão aqui. Esse aqui eu nem cheguei a ver. Ah! Isso aqui é... Comprei esse trio de tapetes. Tá vendo? Veio num sacão. Um trio de tapetes. Tem aqui, ó. Escrito. Telagem berra-bode. Ó o nome, meu povo. Não sei se esse é o nome da loja. Mas, enfim, vai estar tudo na descrição aí pra vocês. É um trio de tapetes pra banheiro. Gente, eu achei muito baratinho. Acho que eu paguei 10 cruzeiros, gente. Sério. 10 reais. Vem 3. Eles não são muito grossos. Mas, ó, pra dar uma secada lá no... Tá voando bastante pozinho. Mas, ó, não tinha muita opção de cores disponíveis porque tava na promoção. Então, vocês sabem que a Shopee é cheia disso, né? Eles colocam os produtos lá em promoção. E, geralmente, são produtos que... Por exemplo, tem 20 tipos de cores. Aí, só sobra duas, três cores lá mais refugadinhas. Eles colocam na promoção. A loja põe na promoção pra gente poder comprar. E a opção que tinha, acho que era vinho, rosa... Ih, não me lembro a outra coisa. Acho que é marrom. É, eu comprei esse daqui. Então, veio esse tapete. Depois... Ah, então, são, ó... São do... Ah, esse aqui é pra botar em cima do... Na capinha do vaso, tá? Assim, ó, na tampa do vaso. Que veio com esse TNT aqui bem grosso, esse TNT por sinal. Então, aqui pra encaixar, assim, ó, na tampa do vaso. E o terceiro é esse daqui que a gente encaixa o quê? No pezinho do vaso. Do vaso sanitário. Então, são três, tá? Ó, eles são arrematados assim. Conseguem ver aí como é que é o arremate? E aí, a linhazinha fica desfiada. Eu achei bonitinho, gente. Paguei baratinho. Pra fazer umas fotos pro Instagram. Que eu tenho um Instagram novo agora. Se vocês quiserem me ver lá, vocês... Vou deixar o link aqui abaixo. Então, os três por um precinho super camarada. Próximo pacote. Aqui, ó. Próximo pacote. Veio até meio... Ai, gente, isso aqui... Nossa, eu falo que tem muita coisa de utilidade, né, Chupi? E assim, não sei vocês, mas eu sempre preciso de prendedor. Prendedor de roupa novo. E aí, eu achei esse kit. Eu não contei, né? Mas, enfim, aqui tá escrito que são 36 unidades por pacote. São... Olha esse combo enorme aqui, ó. Vieram um, dois, três, quatro, cinco pacotinhos diferentes de prendedores de madeira, gente. 180, tava escrito lá no pedido. Não fiz esse caso aqui. Não sou a gênia da matemática. Mas, enfim. 180 prendedores. E aqui em casa, gente, prendedor, eles desaparecem. Não sei. Eles vão dar uma volta e desaparecem e não voltam mais. Meu marido acaba muito com eles. Embala... Prende pacote de arroz, pacote de açúcar. Eu fico louca. Então, aí, vou estender minhas roupas pra não ter prendedor. Então, comprei esses aqui pra não ter problema, né? Vou ver se eu arranjo um jeito de fechar os pacotes das embalagens aqui de casa. Sem precisar usar prendedor. Porque esteticamente fica horrível. Mas, enfim, né? Comprei aí. Achei que valia super a pena. O preço vou deixar aí na tela pra vocês também. Opa! Tô derrubando. Aqui, agora, tem um pacotão gigante, ó. Tá vendo? Aqui, gente, eu já abri e já estou em uso. Eu vou deixar as imagens pra vocês no fake aí. E o que que é? São refis de almofadas. Acho que no vídeo passado ou há dois vídeos atrás, enfim, quem me acompanha aqui sabe que eu comprei essas capinhas de almofadas aqui, ó. E eu trouxe, assim, já dentro da almofada pra explicar detalhes pra vocês. Porque eu sei que é importante. A gente quer saber tudo antes de comprar, né? E nada melhor do que ver, assim, o produto mesmo em vídeo. O refio é esse daqui. Eu comprei, tamanho, 50 por 50. Ele é, dentro do refio, vieram quatro refis nesse kit que eu comprei. E eu paguei aí, acho que R$35 ou pouco mais de R$35. Vou deixar o preço aí na tela também. Vem, assim, nesse material de TNT. É um TNT um pouco mais grossinho, tá? Não é muito fino. Dentro, ele é, acho que, fibra de vidro, gente. É bem fofinho, bem maciazinha. Bem maciozinho esse refio. E aí, eu comprei as capinhas. Vou deixar esse... Essa dica aqui pra vocês. Queria muito deixar essa dica. Que as capinhas... A gente sempre fica em dúvida se a capinha... Ah, qual é o tamanho da capinha que eu tenho que comprar? Porque, às vezes, a almofada de vocês fica murcha. Sabe assim? Fica murcha em biquinha. É porque a gente não entende esse detalhe. Que eu vi uma pessoa entendida do assunto. Um vídeo aqui do YouTube mesmo, se não me engano. Se eu achar, depois eu deixo créditos aqui abaixo. Link do vídeo pra vocês verem certinho o que ele fala. Pra gente comprar, a capinha é sempre um pouco menor do que o refio. E aí, olha como que fica cheinha. Não fica com aquelas pontas tudo murcha. Não fica aquela almofada molenga. Tá vendo como que ela tá durinha e estruturada? Porque eu comprei a capinha no tamanho 45cm e o refio eu comprei tamanho 50cm. Eu não medi pra ver direitinho, mas se tiver alguma coisa diferente eu coloco no vídeo aqui pra vocês também, tá gente? Mas olha que bonita. Eu amei. Tá já de decoração aqui na minha sala. E eu tô apaixonada. Super macia, gostosinha pra gente dar uma deitadinha no final de tarde, dar aquela relaxada. Eu amei, gente. Usa sempre bem perfumadinho. Passa um cheirinho gostoso. Tô me mostrando pra vocês aqui. Olha as almofadas, gente. Como que elas ficaram fofas, olha. Coloquei elas mescladas aqui. Mas olha como que elas ficaram cheinhas, bem fofinhas. Desconsiderem a minha rua, gente. Que é super barulhenta. Mas olha, amei, gente. A minha marida acabou de sair. Tô toda amassada, né? Mas valeu, espero a pena, excelente compra. Espero que tenha uma durabilidade legal, gente. Eu amei, sabe? Uma compra excelente. Se eu for comprar aqui na minha cidade, sai por mais de 100 reais um kitzinho com quatro almofadas. E eu comprei esse kit com quatro. Paguei 35, claro. Que se eu pagar por mais de 100 reais, vem a capinha, as capinhas também. Mas mesmo assim compensou porque essas capinhas eu paguei muito barato. Se você ainda não viu o vídeo que eu mostrei sobre essas capinhas, eu vou deixar aqui acima o link aí pra vocês acessarem. Tá bom, manos? E esse aqui é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Quero pedir pra você que se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Deixa o seu like pra melhorar o engajamento aqui do nosso vídeo. E compartilha esse vídeo aí com todas as pessoas que vocês conhecem, gente. Pra me ajudar. E também pra ajudar, né? Como eu sempre falo. Esses itens de casa, ó. Pra sua amiga, pra sua irmã, pra alguém que você conhece da sua família ou amigo seu. Que vai se casar, precisa aí, quer fazer um enxoval. Gente, essas coisas são muito úteis pra quem é dona de casa. Ou pra quem vai ser uma recém-dona de casa. Tá bom? Ficando por aqui. Um super beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fui.